Fala galera, sejam todos os amigos do nosso canal, é Silvio, Silvio e Alicina, não tem vídeo de nada de mecânica, tá pessoal? Agora eu esqueci a data que é hoje, isso que eu olhei ainda ali antes de ir, mas pela data fica no vídeo aí, olha lá o boto galera, agora que eu fui ver que o boto tá lá na barra Eu tirei os dias agora pra descansar né galera, eu vou voltar a trabalhar só segunda-feira Então como deu esse ciclone aí né, e ele parou ontem A mãe tá ali no carro, tá na caminhonete E eu resolvi vir aqui fazer uma filmagenzinha, até fim de curioso né E agora eu vi que o boto tá lá no bico da barra Ali tá o pessoal da coca né, dando uma coqueada porque ali fica as pedras e o canal, então ali não tem como tarrafiar só de coca E o pessoal da tarrafa fica aqui ó Olha que tem gente tarrafiando hoje galera, aproveitando Olha a diferença né, do dia de hoje pro dia de ontem né Que foi quarta e terça-feira então, que foi o dia que deu muito forte aqui o ciclone Mas graças a Deus não deu nada do que foi previsto né Que tava previsto coisa muito feia, e graças a Deus não aconteceu Deu alguns estragos, deu algumas coisas Deu Mas pelo que tava previsto Não foi nada Então, como eu tive esses dias de folga agora, eu vou dar uma filmada aqui na cidade Ah, tem o pessoal aí também que Que agradeceu né, pelos vídeos Pessoas que Tem casa aqui em Tramandaí, mas não moram em Tramandaí Então eles ficaram mais descansados também né, devido aos comentários lá que eles viram os vídeos Ficamos alguns dias sem luz né, não foi toda a região lá em casa por exemplo Nós ficamos sem luz só um dia de noite Depois Teve a luz Normal, veio a luz normal né Então só Gratidão né, galera Só agradecer a Deus assim, por não ter dado nada pior E Pra gente ver as vezes como a gente é pequeno Diante da natureza, diante do poder da natureza né pessoal Ficamos só esperando as vezes Passar aquela situação porque Não tem o que a gente fazer De tão pequeno que a gente é né As vezes o ser humano ele pensa que ele é algo grande Ele pensa que é alguma coisa Se o outro lá desceu com a barra manual né O mundo seria melhor né Se todo mundo fosse mais humilde Que ajudasse mais O outro né Que tivesse mais compreensão né pessoal Mais amor né Porque quando dá isso a gente vê como a gente é pequeno Assim como a gente não é nada A gente acha que alguma coisa a gente não é nada O pessoal fica aí com essas imagens um pouquinho né Esse videozinho não vai ser muito bom O pessoal a princípio aqui não tá Pegando tainha Até agora não vem se puxar nada Mas só pra vocês verem a diferença Do dia De hoje Que todo dia que tava tudo tão feio né A mesma coisa é na vida da gente Muitas vezes Nossa vida não tá da maneira que a gente quer No momento né Tá meio feia Mas né Com o decorrer da nossa vida Vai tudo se ajeitando E vai tudo tomando forma E ficando mais bonito né galera Tá galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Rápido né Curto E fiquem tranquilos Que aqui em Tramandaí Em Bé As coisas estão se ajeitando Tá galera Um forte abraço aí pra vocês Muito obrigado pelos comentários Pelas curtidas Pelas curtidas Pelas curtidas Graças a Deus Graças a Deus Tá crescendo o canal Também tem o canal da minha mãe lá né Sandra Bandeira Família Natureza Pessoal que dá muita dica De folhagem lá De planta De rosa do deserto E tantas outras Plantas lá Que ela cultiva né Que ela ama fazer isso Tem o canalzinho do meu subim Também Que é a Nona Criatividades O meu irmão Fabrica isca artificial Galera Que é a Turbo Iscas Tá Então dá uma juntinha Nas redes sociais Ele é no Facebook E tem meu outro canal De pesca Que é Silvio Traíra em Movimento Pessoal olha Às vezes levanta Umas ondas Tão altas Lá fora Tão alta O ar tá Meio ressacado ainda Lá então Olha lá O zontão Que levanta Não sei se vai dar Pra ver pelo telefone Mas tá levantando Umas ondas Muito forte Feito galera Um forte abraço Aí pra vocês E valeu Ó Pra gente filmar O rapaz lá Pegou uma tainha Tá saindo com a tainha Lá Ó Começou a sair peixe Agora O outro vem vindo Com mais tainha ali Duas tainha ali Aquele Aquele senhor pegou O outro lá pegou Tá lá ligando Na caixa lá Pegou uma também Duas Três Aquele lá pegou Eu acho Ó Começou a sair Uma peixinha aqui Galera O ventinho Tá meio frio No pescoço Aqui E deveria ter colocado Uma Uma touca Uma touca E aquele negócio Que foi amarrado No pescoço Enrolado Como é que é Esqueci o nome Agora Ah pessoal Estava encerrando o vídeo Vamos ver Vou dar um tempinho Aqui Vamos ver Se vai começar A sair mais Tainha Aqui Pra vocês Verem É que o peixe É assim Olha lá Outro saindo O peixe O peixe é assim Né galera É ao lado É que dá Dá ao lado Todo mundo pega Quando não dá nada Ninguém pega Claro É óbvio Mas é legal Ver o pessoal Pegando assim O peixinho E perguntam Pessoal Isso aqui dá trabalho Às vezes É uma diversão Porque a gente Não fazia Pescar e coisa Mas dá trabalho As ondas ali Quase derrubando E quem pesca De macacão É mais perigoso Pode ver Que ele Não vai dar pra ver Pelo vídeo aqui Mas ele tá com a Ele tá com uma Cordinha lá Amarrada na cintura Que aquilo ali Vai apertar O casaco O corpo dele E apertar o macacão Porque se ele Por acaso ele cair Não vai encher D'água na hora Mas o perigoso É Esses macacão Aí ó Quando tu cai Ele O ar fica na bota Ele levanta as botas Tu não consegue Te levantar Aí é que tá o perigo Quer dizer É uma diversão A pescaria é Mas também tem Os seus perigos Ali por exemplo Se tu cair Naquele canal Ali onde desce Lá O bico das pedras Pra frente ali Pessoal Até onde eles vão Ali ainda vai dar pé Mais pra frente Quando vem a onda O rapaz te tapa Se tu bobear ali Te derruba Te puxa lá pro canal Ali se der uns passos a mais O canal não dá pé Mas é isso aí galera Tá saindo o peixe Tá Mas tá ralinho O bom é quando todo mundo Comece a pegar junto Um forte abraço Pra vocês Valeu galera